Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel e galera, neste vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como alterar a data de vencimento da sua fatura do seu cartão de crédito Itaú, beleza? Galera, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela força aí, não custa nada, rapidinho, pede um parente seu, um primo pra dar o like, se inscrever, pra ajudar nós, viu? Beleza galera? Eu vou considerar que vocês já tem o Itaú Card, que claro, todo mundo que tem cartão do Itaú, provavelmente, ou a maioria já tem o Itaú Card, que é o app onde você gerencia os seus cartões Itaú, beleza? Eu já trouxe alguns outros vídeos aqui do canal e pra quem me acompanha sabe disso, então aqui vou estar logando aqui com o meu cartão, né? Pede a senha dele pra logar no aplicativo e aqui a gente entra aqui no aplicativo, então é muito simples, galera, estamos aqui na página inicial do aplicativo e vocês vão vir aqui em serviços, bem aqui ó, bem aqui embaixo, serviços Clicou em serviços, você vai procurar vencimento da fatura, vem aqui, aqui ó, vencimento da fatura é o que a gente quer Aqui nesse local aqui, você vai conseguir alterar a data de vencimento, vamos citar por exemplo o primeiro cartão que eu tenho Você pode ver que a data é dia 6, eu quero ir por exemplo dia 15, aí eu já posso alterar, entendeu? Posso alterar aqui qualquer dia que tá valendo Então, esse é bom pra quem, às vezes assim, mudou de horário, mudou de serviço, tá com novo expediente, recebe, mudou a data de pagamento, então é bom conferir isso aqui pra ajudar, né? Que você já pode trocar aí o dia Então, galera, qualquer coisa te chama nos comentários, isso aqui só pra mostrar esse videozinho rápido E é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, valeu pessoal E é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, valeu